As Forças Armadas dos Estados Unidos disseram ter transferido 100 caixões de madeira para a fronteira intercoreana para se preparar para a devolução pela Coreia do Norte dos restos mortais de soldados norte-americanos que estão desaparecidos desde a Guerra da Coreia, 1950 a 1953. O porta-voz das Forças Armadas Norte-americanas para a Coreia, Coronel Chad Carrou, também disse neste sábado que 158 caixas de transferência de metal foram enviadas para uma base aérea do Zewa perto de Seul, capital da Coreia do Sul, e seriam usadas para transportar os restos mortais para o Zewa. A Coreia do Norte concordou em devolver ao Zewa restos mortais de soldados durante a cúpula do dia 12 de junho entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente Donald Trump, embora os preparativos militares do Zewa sugiram que a repapriação de restos mortais de militares mortos na guerra possa ser iminente. Ainda não está claro quando e como isso ocorreria, de 1996 a 2005, equipes de busca militar conjunta do Zewa e da Coreia do Norte conduziram 33 operações de recuperação que coletaram 229 conjuntos de restos mortais norte-americanos. Mas os esforços ficaram paralisados por mais de uma década por causa do desenvolvimento de armas nucleares pela Coreia do Norte e das alegações do Zewa de que a segurança das equipes enviadas durante o governo do ex-presidente George W. Bush não foi suficientemente garantida. Fonte, Associate 3